Querido Romano e amigo Nã, Está é momento para a devoção de dia. Contento com a vontade de nos companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus eterno, a la Bai glorificava o nome da Uripa Sempar. Tata, Senhor Jesus, a prometê de pedir Espírito Santo de promessa para nós. Tata, Santo, e te parás que vi conosco em correza, pide para o Espírito Santo. Se não é momento, não há aqui. Nós te pedimos, Codrianos, limpe-nos de toda a justiça e de toda a maldade. Tata, Santo, nós te suplicamos, Senhor, baixe de vos Espírito Santo, o riba-nos. Tata, Santo, e assim é para vos Espírito Santo, prepara-nos, Senhor. E assim nos recebe de donas espirituais, que te sirve para edificar a igreja e para nós mesmos, não para nós desejamos egoístas. Tata, Santo, não sirve nós mesmos, mas o Senhor, para cada encaminho de justiça e para dirigir o outro na igreja. Tanto nós seguimos, nós nos agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa lei, se for de e-mato, tem a titula, Lobo Recebi Poder, skilpi, Dodi Ellen White, abe, 10 de dezembro. Tema, láganos procurar unha victoria diario. Você não sabe, se não se for de uma carreira, se for de uma carreira, mas se for de um só, receber o premio? Se for de tal maneira, quando você não sabe, eu não sabe, quem está por ganha. E tu, que está competindo, e vega não, que é que você, a liderança do próprio, dentro das coisas. Não, não sabe, isso aqui, para receber um corona, com muita dura, mas não está assim, para receber uma corona, com muita dura, para sempre. Próximo, Coríntio, no capítulo 9, versículos 24 e 25. Quanto, a isso, e não está, a batalha do Senhor, de que proveito a nossa batalha é maestro, como está nos confrontando o povo investigador de Deus, nos está crescendo de reverência, amor, humildade e confiança de Deus, nos está atesorando a gratidão para toda a sua misericórdia, nossa busca para bendicionar esse nome de nós, nossa demonstrar o Espírito de Jesus de nossa família, nossa senha Su Palabra na nossa unha, e assim conheci na obra maravilhosa de Deus, e cristian quer representar Jesus, onde está tanto bom como paz e bom, e ora ei loti um fragancia arriba e vida, um carácter amoroso, qual o revela e feito que é da unha de Deus, e heredero de Cielo. Romanos, não haja nossa servidão negligente, cada pessoa, mesmo que luta contra sua própria inclinação, Cristo não há bem para salvar a gente de não picanam, mas fora de não picanam. Ele é assim possível para nós possuir um carácter santo, pois não seja contento com defeito e deformidade, mas enquanto nossa busca fervorosamente na perfeição de carácter, nós temos de acordo com a santificação, nota e obra de um momento, mas de uma vida larga. Pablo abiza, metamorri diariamente, 1 Coríntio, capítulo 25, versículo 31. Diariamente, é obra de vencer, mas de vai de lante. Todo dia, nós temos de resistir tentação e ganas e vitórias riba egoísmo dentro da sua forma. Diariamente, nós temos de atesorar amor e humildade, e cultivar de nós mes, tur e excelência de carácter que está agradando a Deus e está preparando-nos para a sociedade bendicionada de nós mes, turco está buscando para realizar a obra e promessa da marcha preciosa. E se convence, eu vou vestir na panha blanca. E ele não quita seu nome fora de um bocadinho de vida. E ele me confessa seu nome diante de Mitata e diante de sua angana. Revelação, capítulo 3, versículo 5. Querido oyente, Guarda, Manhã eu tenho um cita com Deus e com nós. Até amanhã com Deus que.